Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 19 de novembro. Eu sou a Flávia Gaspar e esse é o Morning Call do Safra. E hoje estou aqui com Luana Nunes. E antes de dar início ao Morning Call de hoje, eu gostaria de convidá-lo a acessar, através do QR Code, o nosso relatório mensal Safra Report. Nele você encontra análise sobre investimentos, análise sobre o mercado financeiro e recomendações para todos os perfis de investidor. Agora vamos para os destaques do mercado ontem. A Bolsa andou de lado e teve desvalorização de 0,02%, cotada a 127.768 pontos. Na semana, a Bolsa acumula desvalorização de 0,02%. O dólar teve queda de 0,71%, cotado a R$ 5,75. Vamos para os destaques do pregão de ontem, olhando para os setores do Ibovespa. Petróleo e gás salvou a Bolsa ontem, principalmente por conta das ações da Petrobras. O setor teve valorização positiva de 1,86%, seguido por siderurgia e mineração, que teve valorização de 1,07%. Na ponta negativa, o setor de saúde foi o setor que mais se desvalorizou, teve desvalorização de 1,79%, seguido de consumo, que desvalorizou 1,34%. Agora, vamos para os destaques do pregão, olhando para as maiores altas. As altas de ontem foram lideradas pela Companhia de Siderurgia Nacional, que teve valorização de 9,21%, seguido de Brava Energia, com valorização de 7,39%, e Raizen, com valorização de 3,31%. Já do lado negativo, as maiores baixas foi liderada pela Azul, com desvalorização de 7,50%. A Pivida, com 6,94% de queda, seguido por BR Food, que desvalorizou 5,69%. Vamos dar uma olhada nos mercados e nas commodities lá fora, como que estão os mercados. Nos Estados Unidos, o mercado futuro operando em queda de 0,38%, S&P 500, e o mercado à vista na Europa também em queda de 1,34%. As bolsas na Ásia encerraram o dia positivo no campo positivo, tanto o Japão, com valorização de 0,51%, quanto o China, com valorização de 0,44%. O futuro do petróleo, depois de várias altas consecutivas, opera em queda de 0,56%. Petróleo cotado a US$ 72,89 o barril. E o fechamento do minério de ferro ficou no campo positivo, valorizando 1,85%, cotado a US$ 101,20 a tonelada. Luana Nunes, quais são os seus destaques? Soltamos a análise dos resultados do terceiro trimestre de 2024, resumindo as principais variáveis que impactaram a temporada. Em suma, o desempenho surpreendeu positivamente nossas expectativas, com um crescimento robusto em diversos setores, embora os dados consolidados tenham sido impulsionados por ganhos não recorrentes em Sabesp e Eletrobras. A receita e o ebítida ficaram em linha com as nossas estimativas, enquanto o lucro líquido veio acima das expectativas dos nossos analistas. Os segmentos que se destacaram com uma combinação de performance anual positiva e números acima do esperado, foram seguradoras, varejo convencional, construção, frigoríficos e bens de capital. Para o quarto TRI, vemos perspectivas positivas para shoppings, varejo convencional, bens de capital, e-commerce, construtoras e seguradoras. Em janeiro de 2024, estimamos que o atual ciclo de gado no Brasil reverteria de uma fase de liquidação, representada pelo aumento do abate de vacas, para uma fase de expansão, que é o aumento da retenção de vacas até o segundo trimestre de 2024. Acreditamos que estávamos errados em um trimestre. O pico parece ter sido atingido no terceiro TRI, com o abate de vacas respondendo por 36,11% do abate total, contra a nossa previsão de um pico de 36% no segundo TRI. Agora parece altamente provável que o ciclo do gado já tenha revertido as tendências. Já estamos vendo os preços do gado alimentado disparando, e os preços dos bezerros também estão começando a decolar. O período de entre-safra geralmente leva a preços mais altos nesta época do ano. E este ano podemos ter tido um impulso adicional da seca severa que atingiu muitas regiões do Brasil. Mas quando olhamos para a taxa de abate de vacas, que é o principal indicador do ciclo do gado, estamos cada vez mais confiantes de que estamos nos primeiros meses de uma fase de expansão. Isso deve continuar a impulsionar os preços do gado nos próximos anos, pressionando os custos para os frigoríficos. Minerva é a ação mais exposta ao ciclo do gado brasileiro. E a recomendação do dia é uma venda em movida. O ativo acabou perdendo a região de suporte e sinaliza a continuidade do movimento de baixa em direção ao objetivo da operação. Como stop, a gente tem aqui a região dos 6,70. E essa é a nossa recomendação do dia, venda em movida. E esses foram os destaques dessa terça-feira. Se você quiser consultar mais análises e notícias, acesse o nosso portal oespecialista.com.br. Um excelente feriado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!